Oi pessoal, eu estou em um computador exibindo, aí eu estou aqui de boa em um computador preso, que triste, então esse daqui é o meu primeiro, licença, licença logo, agora eu, meu Deus para! E, esse, esse computador é bem legal, e esse é o meu primeiro vídeo em um computador, bem legalzinho até, bem fofinho, é beleza, e eu estou aqui todo felizão, porque eu não sei, licença, você pode estragar. Aí, esse daqui é um dos melhores que eu já fiz, mas, na verdade, esse daqui é o único, e aí eu vou fazer mais vídeos assim, mais legal, pronto, agora apaga. Apaga não, eu vou, ainda falta muita coisa. Apaga não, eu vou, ainda 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 não, eu vou,